Salve, salve rapaziada, eu sou o Rafael Martinez, estou aqui pra mostrar pra vocês a agenda dos próximos eventos que vai rolar aqui no Rio de Janeiro. Vocês não podem perder, vem comigo. Então rapaziada, logo de cara já vai rolar aquele encontro maroto de youtubers com inscritos. Vai rolar dia 30 de julho, no Parque de Madureira, às 14h30. São diversos youtubers no nosso crossfire que vão estar lá no evento, né? E eu espero que esse evento bombe, assim como nos outros que foram promovidos. Vai estar toda essa galerinha aí do banner e muito mais. Não esqueçam de confirmar a presença no grupo, que está logo abaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, é só postar aí nos comentários que eu irei responder. É rapaziada, vai rolar o X5 de beta com oito clãs, lá no Josa Comunidade, a lan house do Josa. No dia 6 de agosto, às 10h30 da manhã, eu fui convidado pra comparecer lá, prestigiar o evento. E eu não posso negar, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é presenciar os campeonatos de crossfire em lan house. E a Josa Comunidade é uma das lan house cadastradas da Weero Games. Então quem quiser ir pra jogar ou pra poder assistir, eu estarei por lá. Todas as informações também estarão aqui embaixo do vídeo. O endereço é Rua 17, 363, Casa 1, Área 1, Bairro Nova Campinas. Então, se você mora por perto ou mora longe e quer ir prestigiar o evento, é só colar com a gente. Bater aquela CF, trocar aquela ideia e elevarei códigos pra poder distribuir pra rapaziada. Então, manos, partiu. Dia 6 de agosto, às 10h30 da manhã, Duque de Caxias, Josa Comunidade. Tamo junto, rapaziada. Alô, rapaziada de Nova Iguaçu. No dia 20 de agosto, vai rolar um arroba lan de crossfire no Ice Lan Games. A lan house do meu parceiro Marcelo. Vai rolar também premiação pro primeiro, segundo e terceiro colocado. Rapaziada, corre porque a vaga é limitada. Minha presença está confirmada lá. Levarei alguns códigos pra poder distribuir pra rapaziada. E é isso aí, galera. Conto com vocês lá. O endereço é Avenida Antônio Cunha, 1730, 9 Iguaçu. Alô, galera da Baixada. Alô, galera da Pavuna. Alô, sou o João de Miriti. Ah, moleque. Dia 24 de setembro, domingo, às 10h da manhã, estaremos aí. Um campeonato de X5 que vai rolar na lan house Cyber Twister. O endereço é Rua Coronel Henrique da Fonseca, número 247, loja B, São João de Miriti. Galera, ainda há vagas para se inscrever. Minha ação tá imperdível. Tem dinheiro, tem camisa oficial da Z8 Games, tem ZP. Então, rapaziada, vai ser outro campeonato que eu vou participar como convidado. Estarei lá com códigos pra poder distribuir pra vocês. E também, como aniversário do Raikkonen, eu estarei lá com ele. Vamos passar o aniversário do Raikkonen junto com vocês. Então, cola lá que esse evento vai ser top. É o primeiro de muitos que vão rolar ainda. E eu tenho a honra de presenciar o primeiro campeonato da Cyber Twister. Caso você tenha alguma dúvida, estarei colocando na descrição do vídeo todas as informações. E é isso aí, rapaziada. Espero vocês lá. Fui!